Bom, voltamos para Campo Grande porque a Giovana Dalsaker tem mais informações sobre essa campanha, a vacina contra a gripe influenza. Giovana? A primeira fase da campanha de vacinação contra a influenza termina nesta segunda-feira, dia 10 de maio, em todo o estado. Foram vacinadas, desde o dia 12 de abril, crianças, gestantes, puérperas, indígenas e trabalhadores da saúde. A segunda fase da campanha tem início já na terça-feira, dia 11 de maio, e segue até o dia 8 de junho. Essa fase tem foco em pessoas com mais de 60 anos e professores. A terceira e última etapa da campanha contra a influenza ocorre entre 9 de junho e 9 de julho. E serão vacinadas, nesta etapa, pessoas com comorbidades ou deficiências permanentes, Além de caminhoneiros, trabalhadores do sistema rodoviário e portuário, forças de segurança e forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas socioeducativas. Até o fim da campanha, a meta da Secretaria Estadual de Saúde é vacinar 90% dos cerca de 1 milhão de sumatogrossenses que compõem os públicos prioritários.